Eu não me lembro disso É a 1.117, não é? Tá em cada um Tá sur, tá sur E aí Bom pessoal, galera Cá estamos aqui para mais um vídeo de CSGO2ZEROGLOBAL E deixem-me comprar coleta antes que me esqueça e siga Vamos lá, deixem o likezinho e inscrevam-se no canal Siga, tô lagar Porquê? Tô lagar, tetra Já há rampas, rampas, rampas Olha velho Cala-te Falou velho, agora eles vão agitar a cara Siga, vamos lá Bom, e aí É o que parece É o que parece É o que parece Nada, mãe Mid clear Ramp, ramp Ok, mano É o que é isso, mano? Ramps Palá-te 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 Boa smoke Olha, eu morreu Mez da shoulder só Palá-te 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 Fui embora, foi embora, nos laio do Palá-te Vou, vou flashbar mesmo Foi? Não, mas... Foi, 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 a flash foi Mais... É, Palá-te, Palá-te Palá-te Mas, tem Palá-te Já tá direita? Já, já... Para dar shows, acho que há um corno Tentar adivinhar o timings Ok, é Palace e... Um else ou Palace? Ah, toma Palace em baixo? Não, é? Palace a sua, bem Bora lá Guarda isso Guarda isso Sai tudo para o mid Ah, se vai para o mid Ruxar Essa flash não é para a mesa Não tem ninguém noio Vá, ninguém está O que? Porto botão, vamos lá Vamos acabar a brincadeira já Já fomos, rip Porto botão não, que assim eu vou banho um dia Provar uns reportes Paciência para aí banho agora Eu preciso de um Deployando flashbang Palace Estou por mim de um De Palace Ele não morre De um tiro de W não morre Ramps Ramps e Palace Flashing Incendiary out E aí Já estava no meio da praça Esse? Estava no meio do que aço Vamos ver Ramps Moira 36 Pronto agora tá Pronto, já não estou ligado Agora já, já podemos levar Ballas em 4K Que idiota amarelo, estás burro ou oque? Cala tu filha da puta Filha da puta velha mano, f*** Cala tu para a vez para ir jogar mas não jogas um caralho Palace Flasfeu isso ai não com uma ronda É a mano é para não jogar Conecta Dropa outro meu SP Flashei Tem rampas de Palace acho eu Pulo o tiro que foi Medo Mano Eu fui procurado a nadar a B Mas pronto Jungle Palace Já ta maluco Já ta maluco Mid Pegaste? Não Não Olha isso velho Tá guardando 3 Porque eu também primeiro tive que matar Tive que matar 3 na primeira ronda Pois foi contra Echoes Mid Não amigo Tenta ver se és chutar Low level no toque Deixa eu ver o gajo É É a nivel 117 Não é? Tá guardado Tá suor Tá suor Pala Pala Porra Dá uma flash Ahn? Querias flash? Estou sem flash Estou sem spam Isto é melhor arma Puxo Já disse Estou sem spam Estou a sua Estou em casa Estou sozinho No ar Caraca dos mongos mongos Ramps Aqui é para mamar para a fair Mas vou vir para aqui Eu vejo o palo, Siritinho. Eu consigo... Estou no conecto em cima da caixa. É só para eu não mandar para a Fire Pass 3. É bem isto. Tu queres mandar para a Fire Pass aqui? Mano, está puto de volta aqui, WTF? Está a rampa, está a rampa. Tem que sair o ar da rampa à direita. Bem. Morreu, morreu, sim. Eu não ouvi ninguém para lá. É porque não está, deve ser ver. Mas ainda não viram ninguém. Só estão a disparar. Vai vir aqui um choquinho no meio. Ora, aqui estou. Foi ligar mais? Sim, era o azul. Como é que se chama o gajo? Mide! Está no cotovelo, velho. No cotovelo? Sim. Vamos a checar aí um bocadito o andar. Ok. Ele aqui dá para Fire, se calhar. Para que é que não? Isto pode ser Aps ou Rampas? Vai, eu Rampas acho que não sei não. O gajo do cotovelo foi embora. É bem, é Aps. Mano. Abra, 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 abra. Caiu já. Solta, não solta. Bomba. Forrest. Forrest. Está close. Está aí a foda. Mano, WTF? Menos 40. Sim. O cara entrou? 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 Não anda mal. Ah? Não sei. Mas pera que não foi? Estou aqui? Passou. Pala-se. Porra. Ramps. Eu sou, uma vez que eu vou te dar uma bola de teatro. Porém, você não tem que ir. Nãohes pode sair? Não o que é que é? Vou dar uma bola de teatro. Não sei, mas eu vou te dar uma bola de teatro. Vou te dar uma bola de teatro. Ah caramba, ele é o teu chateiro Nada meio Liberta-se Oita, puxou Ai claro, puxou Falas Mano, tava a cone, caralho Eu acabei de ver, velho Mas tava no cone, atrás de ti, velho No B&G, não tá ninguém em B&G Não tô a espera que o gajo pus pesado O gajo só te faltava Virem todos abraçados Pra que foda Não gozei Estou para o branco Não, não, não Ramps 1 Falas Tetris Não sabes de mim Está um aço Tetris Deixa eu te dizer, ok Não vejo ninguém, bravo Vou mandar uma decoy Fake flash Ramps clear Ramps clear É bem, é bem, é full, 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 full Base 1 Estão na base Eu tenho base Eu tenho ok Não meia costas Eu tenho medo Eu tenho medo Boa Não é a última, é o verde É a primeira das erras Calma, calma Matei o aquei Eu matei o aquei Calma, mas não deixaram o aço Eu dou uma luz de estar a olhar Ataque e ele tá a olhar pra mim Estás a brincar? Tá bom, mas não temos Deve estar no ar não Fui eu que te esperei só Não, mesmo, mesmo, conecte Eu nem o matei, eu nem o vi Estás a arrepender de estar a falar Que é isso? Olha aí, cala-te só Fogo, viei Cala-te só, bro Quem tá a dizer isso? O gajo, o da deles está a dizer O azul da deles Vou puxar-me Não me deu um jogo Isto isso tá a caber, não é? Aparece É, não, eu já levei Não sei de onde, mas levei Fogo, é só que cai, velho Não Por que caber ele levar? Ué E? Pai Névia Tô bom andar numa dessas Isto é para o A Estes devem estar aí todos malucos no A E tem medo Quem vai me amar? O que é o primeiro do meu mate? Bora, bora O outro não puxa comigo, Zé Era escusado de eu ter morrer aí, velho Ele não se desvia de duas balas ao mesmo tempo, bro Ele não se desvia de duas balas ao mesmo tempo, bro Deve chegar de uma vez Não pode nem levar Descarem de uma vez Descarem de uma vez Olha lá, olha lá Não sigam de água Estirem de água Estirem de água Estirem de água Ticket, ta bom ticket? Ticket, ticket! É mesmo? Deles? Não tava ninguém, acho que é Eu tô com a bomba, Zé Partiu agora, partiu agora Conecta, por favor Claro que é bom, WTF Então eu tava as bombinhas, na boa mano, na boa Acho que eu levei Smoke a passagem, pelos vistos Se não, aguentas, não vinhas Isso vou te mandar no final Molaram apes Acho que vou puxar a under, bem Acho que não tá ninguém em under, acho fulo Vai cair e vai-me matar Não, mano, p***a, se mata pelo Smoke Fez o que tinhas o mid E short E conecta RIP Aqui tudo RIP de costa, snap Tá tão novo Ficou bomba, velho Ai, dropei tudo Mano, este cara já apanhou uma capa, velho Alho Eu não moro, caralho Tu dito aqui, amigo Pois, é por isso que o AKDA tá a ganhar aí Low level no toque Mano O que a f¨ Mano, esta short, esta short Tenho um short, velho Tenho quase a certeza Short, short Aí, para aí, pesadão Me furou todo Já me furou todo Nós ganharmos isto por falta de jogadores Não imaginas-te Falta de comparência Tenho que ir Tenho um indo Ah, direito Está sura, velho Tenho um indo Tenho um indo Tenho um indo Será que eu consigo passar pelas rampas? Sim, vamos Droga para aqui Estimando o flashback Tu esco, tu esco Resolvi pelo under Não tenho ganho Auto, auto, chito Auto, ok Ui Não, 4x1 Dupe-se Ok, não dupe-de nada Olha, metemos mais rondas que o Gámbito Incrivel, não? Queria ver o que é que o 4x5 Antes das rondas é que o Gámbito metiam Boa, boa Boa Vai acabar nas ventas Amigo Aí é puxado Mano, eles disparam dois tiros ao mesmo tempo Esse gajo Duro Duro não Flechei E já não vou me ir Smoke eram esses? Eles ao bocado foram Outro smoke Está à direita Está à direita Está à direita do vídeo Certos Mataram? Boa Está à direita do vídeo Está à direita do vídeo Não Tem que estar a sura Está a sura Está a sura Menos 36 Menos 36 Menos assim tem mais que eles que ele E eles estuados Ai-ya Feliz a mão Flashback Tacón Eu só passo Mataste-te bem Out, out 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 O gajo está na merda dos soldados Nada, Window Ninguém Window Por já já Tivei short Tivei um tiro para o bomba Short, short Estou branco T-tá agado short? Acho que estou aqui Estou branco Window, morreu Lúbio Estou branco Olha, mas o melhor é isso É... É um dar só um mir E está fixo Ridículo Ridículo Que merda de jogo. 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 Enfim. Nem reportei ninguém. Vou reportar agora. Assino fast. Lele. Há a capa cruzada. Conseguiu reportar tudo. Enfim. É isto. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Fui. 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 Fui.